Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre um caso de traição que acabou muito mal. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A história que eu vou contar aconteceu em Santos, então um marido descobriu que a filha que ele pensava que era a filha dele durante toda a vida, na realidade não era a filha dele, era a filha do vizinho, e a mulher acabou contando agora no carnaval isso para ele, ele ficou muito nervoso, ele foi lá, jogou um coquetel de motolove no carro do cara e incendiou o carro do vizinho. E aí a gente pensa várias coisas, primeiro a falta de ética nos relacionamentos, de transparência, né? Não só em relacionamentos amorosos, mas todos os relacionamentos, relacionamentos de amizade, relacionamentos na empresa, está muito frágil essa questão da transparência e da ética. As pessoas elas não estão falando a verdade, estão faltando com a verdade. Nesse caso, era de suma importância que ela falasse a verdade. Imagina uma criança que vai crescendo, imaginando que o pai, que ela pensa que é o pai dela, na realidade não é, é o vizinho que é o pai, depois a cabecinha dela vai ficar um tanto quanto transtornada com essa situação. A mulher é totalmente equivocada, porque ela traiu, já é um erro, teve um filho e não contou para o marido um outro erro, né? Porque ela deveria ter falado, olha, o bebê não é seu, enfim, gente, deveria ter falado a verdade. Por mais difícil que seja, teria evitado tanta coisa. E o cara errou também, porque o que ele tinha que jogar o coquetel de motolove no carro do vizinho, incendiar o carro do vizinho, poderia causar aí um acidente maior se tivesse alguém passando por perto, né? Então, assim, é uma sucessão de erros. Por isso que a gente tem que pensar muito ao fazer algo errado, porque o nosso erro reverbera nas pessoas que estão ao nosso redor. Quando você erra nessa magnitude, você afeta não só a sua vida. No caso dessa mulher, ela afetou a vida da filha dela, né? Que foi privada da presença do pai biológico, né? Ela cresceu longe dele. Afetou a vida do marido, porque ele ficou um corno revoltado e acabou incendiando o carro do vizinho. E afetou a vida do vizinho. Tudo bem que esse vizinho, se você olhar bem, também tá errado. O que ele tinha que se envolver com mulher casada? Eu também não sei se ele sabia que o filho era dele ou não, a reportagem não deixou isso claro. Mas inocente na história também ele não é. Eu não tenho certeza se ele sabia que ela era casada ou não. Mas a gente também tem que saber com o que a gente tá se envolvendo, né? Uma coisa é você entrar numa relação enganada. Outra coisa é você entrar numa relação sabendo que a pessoa é comprometida e você tá lá super felizão. Apesar que, neste caso, quem devia compromisso maior ao homem, ao marido, ao sujeito lá, era a mulher, né? Ela que era casada, o vizinho, não sei se era ou não, mas aparentemente não era. Então, esse vídeo é mais pra gente repensar sobre as nossas atitudes. Quão transparentes estamos sendo, seja na esfera dos relacionamentos, seja na esfera das amizades, nossos relacionamentos nas amizades. Enfim, gente, precisamos ser mais transparentes. Eu sei que a verdade, às vezes, ela é bem difícil, né? E, assim, a questão é que a gente não sabe o que acontecia com este relacionamento, com esta mulher, o que levou ela a trair, o que aconteceu, se ela tinha a atenção necessária, se ela tinha um amor e afeto. Mas, nada disso justifica o erro dela, porque se ela não estava feliz com o marido dela, ela poderia muito bem separar, sabe, gente? Ninguém é obrigado a ficar numa relação onde não está mais feliz, onde não existe mais desejo, onde não existe mais afeto. O que você não pode é, estando com alguém, indo por aí, pulando a cerca, e tendo filho, e mentindo, falando que o filho é do cara, sabe? Isso daí é inadmissível. E você aí de casa, o que você acha dessa situação toda? Me deixa aqui embaixo no comentário, eu quero ver a opinião de vocês também, porque eu gosto muito de ler os comentários. Deixa um like bem gostoso aqui nesse vídeo. E compartilha também com outras pessoas, vamos convidar outras pessoas pra refletir junto com a gente. se inscreva no canal, e é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!